Pararara Estamos de volta Olha o Peralta de novo Olha o Peralta de novo, estamos de volta Hugo Deleon O tempo vai passando Vai ficando difícil para o Botafogo Pelo menos conseguir empatar o jogo Michael Aldrop Ronaldão Vai Santos Vai Peixe Vai Glorio, vai Botafogo Vai Estrela Solitária É o Peixe contra Estrela Solitária Santos vence 6x2 Maldito Olha, fica na roleta russa O Réber vai em cima dele Olha o Réber Corre mais que ele, toma dele Hugo Deleon O Réber cruzou, o Hugo Deleon Toma e está jogando Vai Botafogo, vai Botafogo Hugo Deleon Essa bola vai virar fora O Santos Você vê que não para o minuto Eles mantém o ritmo Do início ao fim do jogo Então é impressionante Michael Laudrop Uma goleada Olha o lançamento André Santos não pegou essa Você vê que Está voltando para a defesa E não esperava o lançamento A bola saiu lá atrás do Botafogo Mancuso está jogando Cavani Paulo Nunes Aí você vê que Mancuso e Cavani se enrolam Aí o André Santos Toma deles Michael Laudrop Lança Maldini Domina bem na defesa Quem vai é Hugo Deleon Vai, vai, vai Ele vai Gomes joga Mais uma vez Dessa vez é lateral ou córner? Córner É lateral Vamos lá Edson Cavani Chutou em cima do Peralta Aí Chutou em cima do Peralta Edson completou Chutou mais uma vez O Peralta O Peralta já chuta Para frente O Botafogo Arba Contra Aí o Capo De Vida Corre, corre, corre João Leite segura Aí Está de vício Paulo Nunes Ele prefere chutar para o gol E ganha o esqueteio Se ele solta do Criciúma Criciúma está ali Ó Córner Hugo Deleon Mais uma vez O Gomes defendeu O Laudrup Também estava na jogada Aí esquetei de novo Córner Hugo Deleon de novo Michael Laudrup Esperto Esperto Vamos lá Cavani Já pegou a bola Hugo Deleon Sai jogando Vamos lá Botafogo Tentando Reverter a situação Hugo Deleon Mas jogou muito forte Olha o Maldini Bateu Paulo Nunes Não pegou Cavani Defende o Gomes Mais uma vez Olha o gol Jesus Edson Edson Mandou pra fora Edson Mandou pra fora Meu nosso senhor O Heber Bobinho Paulo Nunes O Heber Reclamou Mas não tem jeito A bola do Botafogo Maldini O Botafogo Pressiona Mas o Gomes Tá pegando tudo Rapaz Mais uma sequência De defesa Que o Gomes Fez aqui na partida O Botafogo Vai com Edson Boaro Hugo Deleon Bateu outra vez O Gomes Guavani Outra vez O Gomes Tá impressionante O Botafogo Não consegue fazer O Botafogo Não tá conseguindo fazer Pressiona Pressiona Mas a bola não entra Hugo Deleon Caramba O Gomes Pegou mais 10 Já Mais de 10 Mais de 10 Chutes do Botafogo Ele pegou Olha aí Olha aí Olha aí E ainda tem O do Paulo Nunes O Traversão Hugo Deleon Edson Manguso Cruzou Gomes Joga pra escanteio Mais uma Mais uma Cavani Deu o Paulo Nunes Do lado dele Mancuso Tem dois em cima dele Ele ganha O corner Olha o Santos Olha o Botafogo De novo Revers Joga pra fora Lateral Para o Botafogo Mancuso Joga no Cavani Ele acerta O Ronaldão Ganha o lateral Botafogo De novo Olha a jogada O Peralta Tocou do Peralta O André Santos Desculpa O André Santos Que tava na devesa O Peralta tava mais à frente Corner para o time Do Botafogo Mais uma vez Cavani Tem Hugo Deleon Do lado Ele prefere cruzar Ah, é River Edson Ih O River E o André Santos Dois grandalhões Com Opa Pionalta Peralta de novo Peralta Ih Deixaram Jolete GOOOOOOOL Mais um Do Santos Mais um Do Peralta Peralta Mais uma vez É o nome do jogo mais um gol do Horácio Peralta gol do Santos gol do Peralta Santos 7 a 2 o Botafogo chutou, 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 chutou o gol se dependeu, bateu no travessão acontecia de tudo, ia para escanteio aí Peralta vai faz faz o gol, o Santos está com uma facilidade enorme em fazer gol o Botafogo está com uma dificuldade terrível 7 para o Santos, 2 para o Botafogo olha aí, rote nele acertou o Jolete e o Botafogo vai para o ataque Mancuso lança o Maldini o Maldini vai para a esquerda Cavani recebe, Paulo Nunes o velho Paulo Nunes come e o Laudrup joga no escanteio é impressionante é impressionante ai, ai, ai caramba é impressionante Edson, Criciúma Paulo Nunes vai glorioso Cavani recebeu girou o gol está saiu e o gol está botar adiantado ele não pode pegar fora da área ele não pode pegar com a mão e o Ronaldão sai jogando mas ele está adiantado você vê quando ai, o Hugo de Leão a bola não saiu lá vai o Hugo o Gomes só voltou para o gol agora Edson Paulo Nunes de novo gole o Gomes não deixa a bola entrar meu Deus do céu pegou mais uma lançou o Horácio Peralta tem que ir alguém em cima do Peralta o Edson foi acabou com a brincadeira do Peralta e aí joga no Hever recupera a Edson Paulinho Criciúma ai meu Deus do céu Criciúma derruba o Peralta nossa senhora 7 para o Santos 2 para o Botafogo ai Hever isolou Santos 7 Botafogo 2 hoje não é dia do Botafogo ai Cavani olha o Michael Laudro joga para a lateral você viu o Botafogo Botafogo não está perdendo Botafogo tudo bem o Santos está fazendo super-embal olha o Hugo de Leão subiu mas o Gomes fez umas defesas mais de 10 defesas bola aí é Gomes Gomes Traves travessão vou para o escanteio está um grande jogo o Santos está vencendo está vencendo a sua parte mas o Botafogo só não conseguiu igualar o placar porque o Gomes está defendendo tudo lá vai o time do Santos Ronaldão Horácio Peralta tem que ir alguém nele você vê que ele vai e joga para o escanteio acerta o Mancuso olha o Peralta vai que é sua João Leti Paulinho Criciúma tem o Cavani do lado Cavani recebeu chutou gol é dele Cavani é do Botafogo o Botafogo consegue fazer o terceiro gol Cavani guardou na rede do Gomes vamos fazer o seguinte sete para o Santos três para o Botafogo vamos para o Bregui daqui a pouco tem mais tchau 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 Vamos lá.